Você sabia que o Elon Musk aprendeu a programar sozinho e fez um jogo de computador quando ainda era criança? Também foi um dos fundadores do Paypal e varou com força a estratosfera com seus foguetes e sua conta bancária? Inacreditável! Hoje, o excêntrico Tony Stark da vida real, Elon Musk, no cada caso, um caos. Elon Reeve Musk nasceu no dia 28 de junho de 71 na África do Sul. Era aquele molecote quietinho, introvertido, que estava sempre dentro do quarto e essa personalidade retraída preocupava a mãe. Não tinha videogame, internet, nada disso. Ele ficava lá quietão. Ele estava sempre meio que panguando, olhando para o nada, quase nunca atendia quando chamavam ele. Então ficou naquela ideia dos médicos ali, se estava dentro do espectro autista, se ele era surdo. Ele até chegou a passar por cirurgia para corrigir a audição, mas ele não tinha nada. A real é que ele só curtia ficar ali no mundo dele de boa. Como os pais trabalhavam, então ele passava muito tempo sozinho e nessas ficava, como ele disse, abre aspas, fazendo explosivos, construindo foguetes e fazendo coisas que poderiam ter me matado. Fecha aspas. Afinal, não tinha ninguém ali mesmo para tomar conta dele. Mas além disso, ele era o maior ratão de biblioteca. Quando não estava quase perdendo os dedos aí nas explosões, ele estava devorando tudo e qualquer tipo de livro que aparecia na frente. Foi assim que ele aprendeu a programar sozinho e codificou o primeiro jogo de computador aos 12 aninhos. Ainda por cima, olha o que ele fez, né? A mente do cara. Ele vendeu o código para uma revista especializada ali e vendeu baratinho, na época, por 500 dólares. Ele diz que como seus pais não eram presentes ali, então foram os livros que acabaram criando ele. Os progeritores se divorciaram pouco antes disso aí, né? Ele tinha uns 10 anos e acabou indo morar com a mãe e os irmãos. Só que ele ficou com uma dó absurda do pai. Ele disse, ah, me deu muito dó dele e tal, viu meu pai sozinho e não sei o que. Ele resolveu morar com ele, o que acabou sendo assim uma péssima ideia. O seu Errol Musk não era flor que se cheirasse e vivia humilhando o próprio filho. Numa entrevista, o Errol já chegou a dizer que o pai é um ser humano terrível, que cometeu quase todos os crimes que você pode imaginar, incluindo assassinato, né? Ele lembra de um episódio assim, que tinha uns ladrões que entraram na casa deles e o pai, meu, tacou bala ali nos três. Assim, foi legítima a defesa? Foi. Mas essa memória nunca mais saiu da cabeça do jovem Elon. E aí ele completa dizendo que certamente não tive uma boa infância e que crescer junto do meu pai foi uma desgraça. Bom, na escola a cena também era cena do louco ali, né? Ele desde moleque até os seus 15 anos sofreu bullying pesado, né? Da geral ali, de bater mesmo. Os caras batiam nele, zoavam. Numa dessas surras, o maninho socou ali e arrebentou o nariz dele. Tanto que ele teve que fazer cirurgia depois de adulto, porque tava começando a ter uns problemas respiratórios e foi por causa dessa lesão aí. Bom, nessas ele deixou os livros um pouco de lado e começou a estudar outra coisa. Defesa pessoal. Tava de saco cheio de apanhar. Foi aí que ele descobriu a melhor maneira de lidar, então, com este bullying. Ele falou, você soca ele no meio do nariz. Os valentões estão procurando alvos que não revidem. E ele revidou. Depois de derrubar um cara lá na escola com uma muqueta só, ninguém nunca mais mexeu com ele. Ele se formou e decidiu mudar pro Canadá pra fazer faculdade e, claro, também meter aquela fuga ali do serviço militar obrigatório. E o pai, apoiador, como sempre, né? Disse que ele não ia arrumar nada, que ia ser um fracasso total, que ia voltar depois de três meses. Mas não foi o caso, né? Depois de um tempo lá com a mãe e os irmãos, ele resolveu, então, se mudar pros Estados Unidos, que foi aceito ali na Universidade da Pensilvânia. Nesse meio tempo, ele e o colega de quarto ali fizeram um dinheiro organizando, assim, umas pota-festas. Festa de arromba. Que chegava ali a juntar centenas de bagunceiros. Mas o Elon não era um deles, não. Ele só pegava o dinheiro dos ingressos ali e ficava aonde ele gostava, trancado no quarto, lendo. Se formou em Física e Economia e resolveu mandar um doutorado em Física Aplicada, mas trancou o curso dois dias depois. Mas não é porque ele tava de saco cheio, não. Ele conta que ele percebeu que a internet tava começando a crescer. E ele achou que, ó, é agora. Era a hora ali de pegar carona nesse rabo de foguete. Nessas, em 95, fundou, do lado do irmão, a primeira empresa, Zip2. Aí que o dinheiro começou a chegar forte pro Elon. Pouco depois, em 99, conseguiram vender essa empresa por 307 milhões de dólares. No mesmo ano, pegaram essa grana e montaram outra empresa, a X.com, que mais tarde ia se chamar Paypal. Pois é, essa mesmo aí, a Paypal que você conhece até hoje. E que garantiu pro Elon seu primeiro bilhão. Quando ele vendeu pro eBay, em 2002, era um negócio surreal. Assim, um bilhão e meio de dólares. Não dá nem pra ter ideia do que é isso. Aí ele fundou a SpaceX e botou uma grana absurda nas ações da Tesla. O que garantiria pra ele, mais tarde, o posto de cofundador da montadora. De forma bem enxugada, né? Vamos dizer assim. Foi assim que o Elon Musk se tornou esse titã da indústria tecnológica. Muita gente, inclusive, chama ele de Tony Stark da vida real. O que me lembra também aqui o episódio do Robert Downey Jr. que tá bem legal, inclusive, vai lá ver. Bom, depois de sair da estratosfera com esse moleirão de, meu Deus, adivinha quem apareceu pra tentar levar o crédito? Esse aí, narcisista de tudo, papai. O seu Elon Musk saiu dizendo que o Elon só fez o que fez porque ele financiou tudo e tava sempre injetando dinheiro nas empreitadas dos filhos. Já o Elon disse que isso é mentira e que ele não pagou nem um boleto da faculdade sequer. E mesmo se bicando pra lá e pra cá, o Elon ainda tentou apaziguar as coisas com ele. Comprou uma casa pro pai em Malibu, deu carro, deu barco, pacote completo dos desejos ali do pica-pau de olho azul. Mas nada adiantava. Ele conta que tentou tudo pra tentar mudar o pai pra melhor e que só piorou. O Elon, o pai, claro, nega tudo isso. Diz que essas acusações não passam de xilique e de criança mimada. Beijo a você. Hoje em dia, não se falam. Já era. Desistiu, então, né, dessa aprovação que nunca veio. No mesmo ano em que ele ficou bilionário, o Elon passou pelo maior terror de todo pai, né? O primeiro filho morreu com 10 semanas de vida. A Justine, a mãe, né, da criança, a esposa do Elon na época, disse que foi um baque, assim, terrível, né, pros dois. E que o Elon lidou com essa situação de um jeito não muito legal, que foi fingindo que nada tinha acontecido, né, guardou ali. Desse jeitão que ele sempre foi, fechadão e tal. Geral brinca aí nas internets que o cara é um ciborgue sem emoções, mas na real é bem provável que seja exatamente o oposto. Inclusive, o Elon até hoje tem suas tretas aí com a depressão, né, pra lidar com os sintomas, faz uso de cetamina, né, ketamina, o que também ajuda ele na introspecção que ainda tá com ele presente sempre. Apesar desse episódio aí terrível, né, o casal chegou a ter mais cinco filhos antes de se separarem. E ele ainda teve mais dois, né, com a Grimes, cujos nomes, assim, são impossíveis de pronunciar. Aliás, essa maluquice aí dos nomes é só uma das inúmeras controvérsias que envolvem o bilionário. Ele já arrumou treta com Deus e o mundo, tem fama de ditador nas empresas, assim, que ele comanda, diz que deixa geral na rédea curta e sai demitindo qualquer um que olha torto pra ele, né, lembra um pouco a forma como o pai tratava ele. Já fez as ações da tela despencarem depois de fumar um temaki de jar no programa do Jerry Rogan. Foi afastado da empresa pouco depois disso. Já xingou geral no Twitter, inclusive, essa é a polêmica da vez, né. O Ellen comprou o Twitter ano passado por uma quantia obscena de dinheiro e chegou chegando no passinho tranquilo e sereno do ditador, né. Demitiu uma galera e mudou praticamente tudo lá dentro. Sobrou até pro icônico logo do passarinho azul que virou um outro X. O cara é, meu, é mais que a Xuxa nessa história aí. Tudo que é dele, ele mete esse X. Isso desde a época do PayPal, que chamava X.com, lembra? Ninguém sabe ao certo de onde vem essa obsessão com o X, mas é tipo a pira do Jack White com o número 3, né. Tem episódios sobre o Jack White do White Stripes aqui também. Bom, o Ellen é zingardário, né. A fortuna dele já chegou na casa dos 300 bilhões de dólares. Não dá pra imaginar, né. E ele também tá no Guinness, né, porque foi a pessoa que mais perdeu dinheiro na história. Eu não fiz nem conseguia, né. De 2021 pra cá, o cara conseguiu perder mais de 180 bilhões de dinheiros. Agora, imagina perder tudo isso e ainda ser o cara mais rico do mundo. Pois é, um negócio surreal, assim. Ele é muito imprevisível também, né. Tá correndo aí na boca pequena que ele vai subir no ringue com o Mark Zuckerberg. Muito em breve, né. Então, vamos ver se ele vai sair inteiro, porque se tem uma coisa que muita gente quer ver, é se esse mano vai mesmo conseguir colonizar Marte, como ele diz, né. Bom, quem deu a ideia da gente falar sobre o Ellen Musk, a sugestão foi da doutora Jessica Martani, maravilhosa, faixa preta nos dodóis mentais. Minha parceira de atendimento. Nossa, Jess, você é incrível. Vamos ver então, Jess, o que você tem pra nos dizer? Fala aí, Jessica Martani. Fala aí, galera. Que grande honra poder falar do primeiro nerd desse canal. Ele, o incompreendido, o polêmico, é lão, é o Elon Musk. E eu já começo com vocês falando, vocês estão vendo, gente? Que a pressão é uma doença e não escolhe quem quer que seja. Mas a teoria que eu quero falar com vocês hoje é a teoria dos neurotransmissores atípicos, onde a gente tem uma alteração do glutamato e do GABA. E é aí que vem todo esse vídeo pra você sobre citamina. Gente, o glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório no nosso cérebro. Ele é muito importante pra fazer com que os neurônios, eles se conectem legal. Isso vai fazer com que a gente tenha uma boa regulação do nosso estado emocional, melhora da memória, aprendizado, plasticidade cerebral e regulação emocional. E é aí que entra a cetamina. Então, mais do que uma alteração entre os neurotransmissores, a teoria da depressão é que há uma alteração da conexão entre os neurônios. E é aí que a cetamina vai entrar. O que ela vai fazer, gente? Aqui a gente vai ter a representação de dois neurônios, tá? A cetamina, ela vai agir bem nesse canalzinho aqui. Fazendo o quê? Ele vai fazer reparo nos circuitos, vai estimular o desenvolvimento neural, reduz a atividade do eixo hipotálamico-fisarco, ajuda a diminuir as citocinas inflamatórias, ocasionando melhores condições pro cérebro fazer as sinapses entre si. Aí que é o grande X da questão. A cetamina, ela é um anestésico. E os novos estudos têm mostrado o quanto ela pode ser efetiva em casos de depressões refratárias, ou seja, depressões de difícil manejo. O bom dela é que ela tem resultado rápido, sabe, gente? Às vezes, assim, se a pessoa tá numa crise muito grande, com sintomas aí de, né, pensamentos negativos, pensamentos de auto-extermínio, ela é bem efetiva nesses casos. E tem gente que tem melhora de duas horas ou até em semanas e consegue sair desse quadro. Então, ela é bem interessante nesse sentido. Deve ser feita em locais aí, anestesista, no ambiente hospitalar, pra monitoração. A principal via dela, ela pode ser por via nasal. E também como se fosse um sorinho, né, que é a cetamina endovenosa. Ela vem aí como uma solução legal pra esses casos mais difíceis. Importante dizer que a cetamina ainda está em bastante estudo pra gente observar aí a eficácia desse tratamento. E, gente, não tem jeito. O cérebro de um depressivo é diferente de alguém que não tem depressão. É nóis, Luquinha. Valeu, cada caso. Valeu, Jess, querida. Sensacional. Bom, mandar um beijo aqui pros nossos membros. Eliette Bastos, Jonathan Souza, Juca Filho, Espanhol com Zé, Ricardo Jalota, Elane Barbosa, Tom Miller, Sol Tussão, Júlio César, Silva Nunes. Vocês são super gente boa. Valeu demais aqui por ajudar a gente a manter o canal. E semana que vem tem mais. Fica aí toda quinta-feira, vídeo novo e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu e até lá. Eu acho que vai ser o Cliche Borton. Oh, shit.